E aí, galera, voltando então aqui com Bom, acho que agora o bicho pegou pra elas, né? E agora eu sei que eu tenho que segurar, né? Vamos lá, pelo menos uma vez, cara. Pode ser uma truca, galera. Ok. Cara, o que, o que, o que? Isso aqui, isso aqui, vamos lá. Cara, tô achando que já... É, já sabemos o que vai dar, mas enfim, vamos torcer pra que não seja agora, né? Já postamos aí a primeira parte, galera, do... Até uma hora e pouco aí, já parte 1 e 2, valeu aí pelo feedback, galera. Passamos de cento e poucos likes aí, logo de manhã. E isso aí é muito foda. Opa. Acho que eu tô esquecendo de alguma coisa, né? Que é tipo, correr! Presta atenção, cara. Presta atenção. Então, valeu aí, galera, pelo feedback positivo. Vocês que alimentam esse canal aí com cada like de vocês aí, valeu muito pela consideração. Hoje tô varado aqui, nem fui dormir ainda. Confesso pra vocês que eu tô um pouco cansado, mas queria muito terminar essa delícia antes, né? Então, meu Deus, cara, me larga! Mas que essa aqui era pra acontecer assim mesmo. Bom, sai. Cheiro chulega. Caraca, velho. Essas menininhas aqui são bem fodas, né? Essas meninas super poderosas. Cara, eu queria investigar essa área aí, mas deixa quieto, né? Essa é a nossa saída. Bom, valeu, galera, mais uma vez aí pelo apoio foda que vocês vêm dando no canal. Por isso que vem tendo bastante séries aí o mais rápido possível. Né? Então, é isso aí. Graças a vocês. Valeu! Eles estão se aproximando! Me segue! Eu tô bem, continue! Tem uma janela aberta! Vamos! Quase saindo! Beleza, acho que vamos conseguir escapar, então. Sobe! Peguei você! Putz! Peguei você! Não, 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 não! Ai, caraca, você é fora, velho. Nossa, parecia que ela matou o... O clone dela ali, cara. Putz, velho. Peguei você! 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 Seu braço. Não. Não, 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 não. Fica frio. Eu já fiz isso antes. Eu sou especialista. Quase. Fica calma. Calma. Merda! 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 Tem mais coisas ali que você pode quebrar. O que a gente vai fazer? Eu acho que a gente tem duas opções. Opção um. O caminho mais fácil. É rápido e indolor. Eu não curto a opção um. Dois. Lutamos. Lutar pelo quê? A gente vai virar uma daquelas coisas. A gente já podia ter morrido de um milhão de maneiras. E ainda temos um milhão de maneiras de morrer. Mas lutamos. Por cada segundo que pudermos ficar juntas. Sejam dois minutos. Ou dois dias. Não desistimos. Eu não quero desistir. Meu voto. Só vamos esperar. A gente pode... Poeticamente acabar enlouquecendo juntas. Qual é a terceira opção? Desculpa. Vamos. Vamos. Vamos sair daqui. Bom galera, então é isso aí Chegamos ao final da DLC De The Last of Us Left Behind, eu confesso que eu achei Que seria a maior Foi um tanto quanto curto Achei que eu ia passar a noite inteira aqui Gravando, mas são 9h20 Ainda aqui, né Da noite 10h20 pra vocês, já terminei então De gravar aqui Editar o que falta e ainda hoje Então postar tudo pra vocês, perguntei no Twitter lá, então É isso aí, tô na verdade aí Achei que É, poderia ter sido Maior, né, que pena, mas Bem bacana galera, eu gostei bastante da DLC Acho que é esse tipo de DLC que acrescenta Mais coisas ao modo Campanha, né Uma história nova e tudo mais Com algum personagem novo Acho isso muito bacana, eu gostei bastante Dessa DLC Só acho que poderia ser maior, como já falei umas 10 vezes aqui, mas Foi legal, eu acho que vale a pena Só respondendo uma pergunta no Twitter Esqueci de responder em vídeo Eu comprei essa DLC Season Pass na verdade Que você já tem direito a todos os DLCs É, da PSN Americana mesmo Então, vocês podem ver aqui Ó, o cachorrinho morreu Coitado E, então Fica dublado, né Em português, aí do Brasil Então, tranquilo Quem tem essa dúvida aí Então, tá aí Beleza? Então, é isso aí galera Ainda bem que a Rilly escolheu a opção 2, né Porque senão, já sabemos, né E sabemos que no final ali Só uma Acabou ficando viva, né Uma coisa triste, mas É isso aí Uma pena que a Nauridog já falou Que não vai ter mais DLC do modo campanha Vamos torcer aí pra um dia, sei lá Eles mudarem de ideia, né Mas é isso aí galera Valeu mesmo aí por ter acompanhado Mais essa série aqui no canal O esforço todo aqui Pra trazer o mais rápido possível pra vocês Só é possível Porque vocês clicam aí no gostei E dão aquele incentivo Da hora no Pro canal Dão RT no Twitter Dão gostei lá na página do Face Compartilham Comentam aí Então isso aí é bem bacana E Por isso que eu consigo trazer bastante vídeos aí Eu gosto de terminar rápido assim, né E não vejo por que Ficar enrolando com as séries Mas Isso só é possível, claro Com a força Assim, um incentivo enorme Que vocês vêm dando no canal Beleza? Então, muito obrigado mais uma vez Tenham um bom dia aí Uma boa tarde Uma boa noite Força na peruca Como diz a grande pati-ganha Eu vou ficando por aqui então Assim que eu terminar de editar os vídeos E vou enviá-los Colocar tudo lá Editar tudo bonitinho Vou deixar programado Pra sair ao longo do dia aí E da tarde pra vocês Talvez ainda hoje Tenha a Bully E Castlevania Castlevania Como vai sair bem tarde à noite Certeza que vai ter Agora o Bully Não sei Infamous não vai ter One Piece também não Nem a DLC do Dead Rising Nem o final de Assassin's Creed Beleza? Tudo volta ao normal amanhã Agradeço a compreensão de todos Um grande abraço Falou Fui! Um grande abraço Falou Amém. 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 Amém.